Gostei muito do curso, né, porque agora é que nem meu esposo conversa comigo, agora eu vou compreender mais, né, porque antes juntava ele e meu cunhado e minha irmã falando e eu não entendia A com Z, né, porque só falava linguagem de SAP e eu não entendia nada. Agora eu entendo um pouquinho, né, 0,1, porque é muita coisa, né, no começo mesmo, na primeira semana do curso, eu não sei as demais pessoas que começaram, assim, no início como eu, eu falei, eu pensei comigo, cara, eu queimei dinheiro com esse curso, porque eu não tô entendendo nada. Eu me perdi muito. Imagina se eu começasse no Sproul, né? Cara, eu me perdia muito e, assim, eu tentava, eu não pedia ajuda pro meu esposo, né, embora ele é sênior e entende pra caramba, eu não pedia ajuda porque eu falava assim, não, eu tenho que me virar sozinha. E às vezes eu me perdia, agora não, eu me perco, eu me perdia, mas eu conseguia ali olhando pra tela e eu conseguia me achar, né, porque você bate o dedo, a tela fecha e você fala, caramba, onde que eu tô, o que que eu tô fazendo? É, ferrou tudo. Então, agora a gente tem mais uma familiaridade, eu sei que a gente tem que estudar muito, meu esposo fala, amigo, lê, lê muito, porque tem que, ele devora, né, ele nenhum dia ele lê 200 páginas, assim, tranquilo. E eu sou muito preguiçosa pra ler, preciso botar em prática a leitura, mas, assim, em questão do curso, eu gostei muito, né, aprendi o que é direita e esquerda, não vou esquecer. Aí, ó. Não, eu esqueci, assim, então, assim, eu agradeço, né, você, você tem uma didática muito, muito, muito 10, assim, é muito tranquilo, então, aprender, assim, não é aquela coisa muito séria, aquele negócio meio quadrado, é muito tranquilo, né, de aprender com você, então, gostaria de te agradecer, agradecer a oportunidade aí da Criative, né, amei a plataforma muito fácil, simples de acessar, né, eu não tive dificuldade nenhuma, né, então, é bom ver os postos dos colegas aí, porque futuramente aí, quem sabe, a gente se tromba aí na, porque que nem meu esposo fala, esse mundo SAP é pequeno, então, uma hora ou outra, a gente vai acabar se trombando aí na, né, algum projeto, creio eu, né, então, gostaria de agradecer a todos, obrigada e até mais aí no próximo curso.